Você não pode parar e desistir de seus objetivos só porque algo não aconteceu da maneira que esperava. Se você fugir de seus problemas sem fazer nada a respeito, será então mesmo que desistir. Enquanto você chora porque não conseguiu algo, há outras pessoas que passaram pelo mesmo. Tem as que ainda estão tentando e as que ainda vão chegar na mesma situação que você. E as que superaram. Então por que você não pode ser um dos que superaram? Você tem tudo, ou pelo menos, quem quer consegue. Pode não ser tão fácil quanto outros, mas o que importa é você, sua felicidade. Quando você pensa em desistir, olhe para o lado que realmente importa, o lado de dentro. E então se pergunte qual é a sua razão maior. O seu porquê, o motivo que te fará mais forte, mais capaz, do que qualquer porém, do que qualquer pesar. E vai! Quando você pensar em desistir, quando o barco virar e o mar estiver revolto demais, quando a única alternativa que resta de tudo isso for lutar ou morrer. Agarre-se na sua fé, acredite no seu milagre, pule nas águas, inade. E vai! Não pare! Não desista! Quando você pensar em desistir por causa das circunstâncias, se pergunte qual é o propósito de tudo. Da onde vem o aprendizado? O grande legado. Quando você pensar em desistir, justamente porque não sabe nadar, olhe para o mundo com um gana de herói, com olhos de quem desafia o impossível e faz valer a pena cada segundo da vida. E pule na água! Vai fundo! Quando a gente não sabe o que fazer, a gente aprende. Faça sempre o seu melhor. Seja sempre o seu melhor. Não dê desmasiada importância a um futuro que você nem sabe se vai chegar. Avalie se o desistir tem a ver com ser forte, sábio e consciente. Porque às vezes desistir exige mesmo uma coragem imensa. Ou se é só uma maneira covarde de fugir da batalha antes mesmo da luta. Foque no que te fortalece. Mire no que te faz leve. E vai! E vai! Quando você pensar em desistir por causa do tempo, se pergunte o que realmente importa na vida. A direção ou a velocidade. E então comece a olhar para todas as coisas. Com a curiosidade e aventura da criança. E a sabedoria e a experiência do idoso. E então se concentre no lado bom de todas as coisas. Na sabedoria do universo. Na certeza de que amanhã é sempre outro dia. E que não há sofrimento ou dificuldade que dure para sempre. E vai! Lembre-se que todos que chegaram ao sucesso já falharam também. Comece novamente. E agora, com mais sabedoria. Faça dos seus erros seus aliados. Pois é com eles que você se tornará mais forte. E vai! E vai! E vai! E vai! E vai! E vai! O que é isso?